E aí galera, tudo bem? Mais uma aula de Geografia aqui no cursinho Ideia. O meu nome é Gabriel Pinheiro e hoje a gente vai falar um pouco sobre técnicas agrícolas, né? Essas técnicas que é tão importante para entender como a agricultura pode ser feita, ou seja, de várias maneiras, e também entender a sua importância dentro de nosso contexto brasileiro, né? E não só brasileiro como mundial, porque a agricultura é um pilar da sociedade sem dúvida. Para a gente entender técnicas agrícolas, primeiro a gente tem que entender o quê? O que é a agricultura propriamente dita? Então, a agricultura vai ser um conjunto de técnicas usadas para controlar a produção vegetal. Gente, como vocês sabem, o ser humano, desde os primórdios ele começou sendo o quê? Nômade. O que significa isso? Ele se deslocava, não tinha lugar fixo, então, aonde ele ia, ele retirava o alimento daquela determinada região. Quando acabava esse alimento, ele migrava para outro canto e assim sucessivamente. Só que aí, vimos o quê? A necessidade, o ser humano viu a necessidade de se fixar. Por quê? Porque, um, é muito mais fácil você se fixar do que você ficar se deslocando, não é? E outra, teoricamente, se você se deslocasse direto, consumisse o alimento da eterna região, depois fosse para outra, consumisse também, uma hora esses recursos iriam acabar, né? Porque não iria ter replantio. Você só iria comer e não iria plantar alguma coisa para poder repor. Então, uma hora esses recursos tendiam a acabar. Então, o ser humano, ele viu a necessidade de sedentarizar-se. Então, houve um processo de sedentarização. Então, com esse processo de sedentarização, surgiram as primeiras técnicas, né? Surgiram as primeiras técnicas mais rústicas. E, com o passar do tempo, essas técnicas vão se modernizando, né? Para que é que eu vou ter que modernizar essas técnicas de plantar? Por quê? Porque eu quero produzir sempre o fazendeiro, o dono da fazenda, o dono da terra. Ele quer produzir sempre o quê? Mais. Ele quer produzir sempre melhor. Ou seja, ele quer produzir em quantidade. Ou seja, se eu produzia X, agora eu quero produzir 3X. E eu quero produzir também qualidade. Ou seja, eu quero oferecer uma produção vegetal melhor. Eu quero produzir mais rápido. Se antes eu produzia tal plantio em um determinado tempo, agora eu quero reduzir esse espaço de tempo para eu poder plantar mais rápido e conseguir produzir mais, né? Se eu planto mais rápido as coisas, eu consigo um espaço de tempo para eu produzir mais e mais. E, principalmente, novas terras agricultáveis. Esse é o mais importante e é o que caracteriza muito o mundo rural atual, né? Por quê? Porque imagine uma planta de lugar frio, como a uva, que é uma planta de inverno. Imagine você plantar ela no sertão nordestino, onde existe escassez de água. E a água não é tão necessária para o plantio e essa planta é uma planta que precisa de muita água. Então, isso hoje existe. Plantar uva no sertão nordestino hoje é uma realidade. E é uma das melhores uvas do país, produzindo os melhores vinhos. Então, essas novas terras agricultáveis, elas são fundamentais para a gente entender o processo contemporâneo do mundo rural. Essa produção vegetal que eu vou utilizar, essas técnicas com que eu vou fazer para controlar essa produção vegetal, eu posso ter essa produção vegetal em forma de alimentos. Muita gente acha que a gente só produz alimentos, mas não é só. Eu posso ter energia também. Olha, as plantações de cano me dão etanol, não é isso? E eu também posso ter têxtil. Eu também posso produzir têxtil, como plantação de algodão. E também posso ter plantações para a ração animal. Por exemplo, a soja que o Brasil possivelmente vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior produtor do mundo de soja, a maior parte dela vai para a ração animal, ou seja, para o gado. Então, essa produção vegetal não é necessariamente só para alimento. Então, vamos falar agora das técnicas propriamente ditas, as técnicas agrícolas, desde as tradicionais até as mais modernas que conhecemos hoje. Sem dúvida, essa é muito importante, o planteixo. Muita gente associa o planteixo à mão de obra escrava, mas não se resume só a isso. Você vai entender por que a mão de obra dele é escrava a partir desse momento. O planteixo era monocultor. Por quê? Porque, imagine o dono da terra, está lá no ciclo do açúcar, vendendo açúcar, vendendo açúcar. Para que ele vai plantar outra coisa, se aquilo que ele está plantando, o açúcar, no caso, está dando lucro para ele? Não tem necessidade dele plantar outra coisa. Por que é que ele é exportador? Porque o dono da terra, o latifundiário, ele tinha muitos escravos. E ele não se preocupava em abastecer o mercado interno. Por quê? Porque, tecnicamente, o mercado interno dele eram escravos. Os escravos não tinham dinheiro. Então, como é que ele vai vender para cá? Então, o que ele fazia? Ele exportava para os países que tinham mais condição de comprar aquele produto dele. E ele era latifundiário porque ele possuía um grande terra. Os donos, eles possuíam grandes propriedades de terra. É a agricultura familiar. Na agricultura familiar, algumas coisas vão caracterizar ela. O plantation, ele era mais uma ideia de lucro para o fazendeiro. A agricultura familiar traz uma ideia mais de subsistência, ou seja, de se manter mesmo. Ou seja, o cara planta, o pequeno agricultor, ele planta para a sua alimentação. E o excedente, ele vai vender para abastecer o mercado local. Ou seja, ele vai plantar, digamos que uns 300 quilos de batata, por exemplo. Então, digamos que ele consome uma parte. Ele não vai consumir tudo, porque ninguém consegue consumir isso tudo de batata. Até porque elas estragam. Então, o excedente, ele vai pegar essas batatas e abastecer o mercado local. Então, ele vai ter pequenas terras de patrimônio. Porque aquilo que ele produz, ele só consegue se manter mesmo. Basicamente para se manter. E ele vai fazer uma policultura. Ou seja, como ele não está preocupado em lucrar necessariamente, ele vai fazer uma policultura. Que ele vai plantar várias coisas e vai tentar, vai consumir um pouco de cada. E vai tentar vender o excedente de cada coisa para o mercado local. E para isso, ele vai utilizar técnicas mais tradicionais. Por exemplo, as queimadas, o pequeno agricultor, ele acha que quando ele queima, eu vou produzir matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai para o meu solo. E eu vou ter um solo mais rico. É, em parte está certo. Mas só que quanto mais você queima, além disso, você também... Há um desgaste, né? Também no solo, então... E fora o desgaste da poluição, né? Da queima de CO2. Liberado na atmosfera. E também ele vai utilizar as técnicas que estão ligadas. Que é a rotação de cultura. E o pousio. O que é que é essa rotação de cultura e o que é que é esse pousio? Imagine que essa é a terra dele. Ele vai pegar a terra dele. Vai dividir em quatro quadrantes. Ele pega essa terra dele e divide em quatro quadrantes. Digamos que nesse A ele plante abacate. Nesse B, batata. E nesse C, cenoura. E uma parte dessa terra, ele vai deixar de pousio. O que é que é esse pousio? Esse pousio, gente, é o descanso da terra. Para que a terra precisa descansar? Para ela poder recuperar seus nutrientes. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma rotação de cultura. Ele vai pegar... Onde tinha abacate, eu vou plantar. Onde tinha cenoura, agora eu vou plantar abacate. No espaço da terra. Onde eu estava no pousio, ou seja, não tinha nada plantando. Eu só estava descansando a terra para ela poder se recuperar. Agora eu vou ter uma plantação de cenoura. Agora eu vou ter o pousio onde estava a batata. Por quê? Porque eu preciso recuperar essa terra agora da batata. E onde estava o abacate, agora eu vou botar a batata. Então, esse pousio, esse descanso da terra, ele vai passando por todos os pedaços de terra. E assim vai recuperando e descansando a terra. Então, como eu disse, gente. Esses processos, aos poucos, eles foram passando por processos de modernização. E o estopim, sem dúvida, dessa modernização foi a Revolução Verde. Que trouxe ali... Ela trouxe várias máquinas, várias inovações. E em decorrência disso, o êxodo rural. Ou seja, eu não tenho mais emprego no campo. Então, eu vou ter que buscar na cidade. Porque o campo está muito mecanizado. Mas os Estados Unidos, eles tinham necessidade disso. Por quê? Porque 97% da população dos Estados Unidos é urbana. E apenas 3% é uma população rural. E não teria como se sustentar... Esses 3%, não teria como sustentar esses 97% se não houvesse essa mecanização, né? Por quê? Eu já tenho pouca mão de obra no campo. Então, eu não vou conseguir produzir o suficiente para abastecer essa enorme população humana. Estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Então, a Revolução Verde, ela acontece ali nos Estados Unidos, primeiramente. E ela vai modernizar muito esse campo. Então, os Estados Unidos vão investir forte na mecanização do campo. Se você ver... Se você ver... Todo pequeno agricultor, pelo menos um tratorzinho ele tem. E justamente isso... Por que é que ele vai ser muito mecanizado? Porque é consequência dessa pouca mão de obra que existe no meu rural. Então, eu tenho que fazer o quê? Para repor essa pouca mão de obra. Eu tenho que mecanizar. Eu tenho que investir em tecnologia e pesquisa de máquinas. Para cada vez eu produzir mais... Como eu disse no começo, produzir mais, produzir melhor, produzir mais rápido. Para poder abastecer essa enorme população. E isso, gente, tornou os Estados Unidos... Essa forte mecanização no campo tornou os Estados Unidos o maior produtor agrícola no mundo. E daí você entende por que é que os Estados Unidos é uma potência tão forte, né? Eles são fortes na indústria. São fortes na agricultura. São fortes na tecnologia. São fortes na pesquisa. Então... Lá aí você entende por que é que ele é uma potência tão grande. Daí, gente, eu posso tirar o contraste em relação a esse modelo americano com o modelo asiático. Por quê? Porque ao contrário dos Estados Unidos... A China, ela possui 70% da sua população antes de se mecanizar. Não são dados atuais. 70% da população antes da China se mecanizar era rural. E apenas 30% dessa população era urbana. Antes de mecanizar. Então, não tem como eu mecanizar muito esse campo. Por quê? Se eu mecanizar muito esse campo, eu vou ter um êxodo rural imenso. Imagine a população da China, 70% dela, bilhões de pessoas saindo do campo para procurar emprego na cidade. Ou seja, haveria um inchaço urbano, né? Então, o que é que a China faz? Ela moderniza pouco o campo. Por quê? Porque ela usa um intenso uso de mão de obra para evitar esse êxodo rural e evitar que muitas pessoas migrem para a cidade. Então, uma das técnicas muito usadas por esse intenso mundo de obra, essas pessoas, é o terraciamento. Vou explicar como é ele. Está aqui o monte. Quando chove, o que acontece? Essa água não infiltra, porque não tem vegetação. Essa água, ela vai acontecer um fenômeno com ela chamado escoamento artificial, superficial, perdão. Essa água, ela não vai infiltrar. Ela vai escoar até o final. E isso causa o quê? O desgaste do solo. Porque essa água, ela vai transportar pequenas pedrinhas, pedras grandes e vai desgastar esse solo. Escoamento superficial também é conhecido como erosão laminar, né? Então, o que o terraciamento vem fazer para corrigir esse problema? O terraciamento vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse monte e vou fazer o quê? Buraquinhos nele. Nesse mesmo monte eu fiz buraquinhos. Para quê? Quando chover agora, Essa água, ela vai ficar armazenada aqui, em pocinhos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou evitar a erosão laminar. Eu vou evitar o desgaste desse solo, ou seja, o escoamento superficial. Então, a primeiro momento, no momento imediato, o terraciamento, ele vem para combater a erosão laminar. Só que aí, o que foi que os chineses fizeram? Vamos aproveitar essa água. Se você vê na imagem, fica esses pocinhos de água. Então, vamos fazer o quê? Vamos aproveitar essa água, né? Então, eles usam para fazer o quê? Para plantar arroz, para fazer risicultura. Então, gente, o terraciamento, no primeiro momento, ele vem para combater a erosão laminar. Ele não vem para fazer risicultura. Beleza? O principal, o foco dele é evitar a erosão laminar. A consequência é fazer o arroz, plantar risicultura. Agora, galera, vamos fazer algumas questões relacionadas a esse tema que a gente acabou de discutir. Vou ler aqui a questão. Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica. Objetivos de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticados e carregados de artifício. Esse mundo artificial inclui, hoje, o mundo rural. Considerando as transformações mencionadas no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o mundo rural atual brasileiro é... Então, o que a questão quer saber, gente? Ela quer saber uma consequência que a modernidade desse campo, a modernização desse campo, essas modificações trouxeram um cenário para o mundo rural brasileiro. E qual foi esse cenário? Item A. Vamos analisar os itens. A redução dos processos de concentração de terras? Não, né, gente? As terras cada vez estão mais concentradas a quem tem mais poder de compra, a quem tem mais riquezas, né? Cada vez mais se concentram essas terras. Então, não. O aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Lembra o que eu falei no começo? Novas terras, novas terras agricultáveis? Então, essa é uma tendência do mundo rural atual. Eu plantar onde eu não conseguia plantar anteriormente. Então, com certeza, é esse item B. Item C. A ampliação do isolamento do espaço rural? Não. Não é que o espaço rural está isolado do meio urbano. Até porque o meio rural, o meio urbano, ele depende intrinsecamente do meio rural. Não existe cidade, gente, sem agricultura. Não existe. Então, não está isolado. Tem menos pessoas do que na população urbana. Ok. Mas não está isolado. A estagnação da fronteira agrícola do país? Com certeza, não, né? A fronteira agrícola, principalmente da soja do Brasil, cada vez mais cresce. Então, não está estagnada. A diminuição do nível de emprego formal? Não, gente. O emprego formal é aquele emprego que é de carteira assinada. Agricultores, geralmente, não têm carteira assinada. Então, é um trabalho informal. Então, eu estou diminuindo o trabalho informal. Por quê? Porque essas pessoas vão sair da cidade em busca de empregos formais. Ou seja, carteira assinada. Então, eu não estou diminuindo o emprego formal. Estou diminuindo o emprego informal. Mais uma questãozinha. Na imagem, visualiza-se o método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é... A gente vê claramente que é um terraciamento. Você vê os níveis e esses pocinhos d'água. Lembra o que eu falei? O objetivo imediato. O que é a prioridade? Para que eu quero isso? O objetivo imediato. Controlar a erosão laminar? Foi o que eu disse, né? Eu vou fazer esses pocinhos para evitar o desgaste desse solo. Então, é o item A. Já temos a resposta. Preservar as nascentes fluviais? Não, gente. Não tem nada a ver, né? Diminuir a contaminação química? Também não tem nada a ver com essa técnica. Incentivar a produção transgênica? Pior, né? Não faz nenhum sentido. E implantar a mecanização intensiva? Também não tem nenhum sentido. Então, o terraciamento, o objetivo principal dele é o quê? Controlar a erosão laminar. Então, foi isso, gente. Muito obrigado se você estiver assistindo até aqui. Muito obrigado. Bons estudos para você. E se você gostou, compartilhe com os meus amigos. E dê um gostei, né? Para ajudar e para a gente continuar nesse projeto tão bom. Muito obrigado. 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 Obrigado.